Alex Ologlin, nome artístico de Alexander O'Lachlan, é um ator, roteirista, diretor e produtor australiano. Ele nasceu em 24 de agosto de 1976 em Canberra, Austrália. Seu pai era um professor de física e sua mãe trabalhava como enfermeira. Aos dois anos de idade, sua família se mudou para Sidney, onde ele cresceu. Desde pequeno já tinha interesse pela atuação, tendo estudado no prestigiado Instituto Nacional de Arte Dramática de Sidney. Ele também era um talentoso jogador de rugby, mas uma lesão o afastou do esporte e o levou a se concentrar em sua paixão pela atuação. Ele começou sua carreira no teatro, aparecendo em pequenas peças e pequenos papéis na televisão e no cinema. Aos poucos foi ganhando reconhecimento por seu trabalho em séries de TV populares e filmes, tornando-se um rosto familiar para muitos fãs de entretenimento. Seu primeiro papel de destaque no cinema foi no filme Produtor de Ostras, em 2004. Mas ele ganhou reconhecimento internacional quando foi escalado como protagonista, o detetive Steve McGarrett, na nova versão da série de TV clássica Havaí 5-0, que estreou em 2010 e durou até 2020. Sua interpretação carismática e física impressionante o transformaram em um ícone da televisão. Antes de Havaí 5-0, Ologlin também trabalhou em séries como Moonlight, onde interpretou um vampiro Mickey St. John, o que lhe rendeu uma base de fãs dedicada. Alex Ologlin é conhecido por ser uma pessoa muito reservada em relação à sua vida pessoal. Ele é casado com Malia Jones, uma ex-modelo e surfista, e tem três filhos. O casal viveu no Havaí, enquanto ele estava filmando Havaí 5-0, o que tornou a transição entre trabalho e vida pessoal mais tranquila. Ele é conhecido por seu sotaque australiano distinto, embora muitos fãs tenham se acostumado a ouvi-lo com um sotaque americano devido ao seu papel na série. É um grande entusiasta de esportes ao ar livre, incluindo surf e rugby. O ator teve que enfrentar alguns desafios de saúde ao longo de sua carreira, incluindo uma lesão no ombro que exigiu cirurgia e um problema nas costas durante as filmagens de Havaí 5-0. Seu carisma o tornou uma figura querida na indústria do entretenimento, e ele continua a ser um dos atores mais populares da televisão e do cinema. Sua vida pessoal é marcada por descrição e sua carreira é repleta de realizações notáveis. Ele está atualmente com 47 anos. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações. E aí E aí E aí